Fala galera, subs aqui trazendo mais um vídeo junto com o irmão E aí pessoal, Wesley na área Pra quem tá ligado aqui, esse jogo aqui é o Human Found Fat Ih, mano, personagem, olha pra tela 2 aí, mano, olha pra mim Pra quem já sabe, quem tá ligado mesmo que é esse personagem aqui Eu quero que comente aí, escreva aí no comentário Que é esse personagem aqui, que eu vou ter mais ou menos igual Só que eu mudei o personagem, mano Quem assiste muito o canal de um cara aí pro mundo seu nome Vai conhecer esse personagem, mano É que é a minha primeira vez que tô jogando esse jogo aqui Eu peguei ele na Game Pass Pra quem não sabe o que faz o pé do jogo de graça Deixa eu ver aqui esse vídeo Tá, tutorial, quero ver se é tutorial não, vai perder na hora Vamos jogar essa fora, vamos jogar essa balcaria fora, vai, roga lá Eu vou levar junto, vou levar junto Não, jogar fora, jogar fora pra não ficar essa balcinha aqui Não, bora, bora, bora Vai ser eu vou jogar fora você também junto, bora Ai, esse bora de novo ali E aí, se poliu de novo ali Deixo que é, não tem que ficar, não tem que ficar, não tem que ficar, vambora Passa aqui, deixa de quieto Tem até uma pistola aqui atrás, vambora, meu Vambora, primeira vez que tá jogando aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar a pistola, tá parada aí é isso ai vai 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 pega na bolinha pega eu acho que vai fazer aqui não puxa ai puxa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa é desica é desica é ta iglese ai ferrar ta iglese vamo porra Pra que eu saia que é a primeira vez que eu saia, agora eu te nunca joguei esse jogo Joguei só uma vez, só que foi sozinho e na verdade não fiz nada, só foi só pra pegar o jogo mesmo Meu irmão mesmo que eu saia pra primeira vez, eu não tinha sabido como é que eu fosse com três não E eu nem joguei fases, ih rapaz, fases que eu nunca joguei Tô um bagulho ali, os pés pôs, tá? Tá pôs, moleque, eu tô buquendendo aqui O que é que é esse bagulho aqui? Cadê? Onde é que tá o vídeo? Ah, esse é como se fosse pra tutorial, eu acho Ai, rasa! É assim que ele quer que faça? Olha, acho que ele quer que faça sim Sei lá, o que é que é, é igual coisa Olha, tem dois botões aqui, ó Vai de baixo, pode de cima Não, não é minha bunda não, rapaz Ah, no caso do jogo eu queria que você usasse os dois bracinhos Deixe quieto Era só um boneco segurando a chave de fenda pra consertar É, era só a chave de fenda Ah, isso aqui é o mesmo, dá pra fazer Calma aí A grande oportunidade com as duas mãos Ai 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 Você me segurou? Você me segurou? Tá poxa Vou cair Vou cair Eu vou pular o Alec e segurei ele antes e tá poxa Tá poxa, matou o velho Matou o velho Eu tô com o que isso, não fiz nada, vamos embora Eita, tem um trenzão aqui, ó Tá poxa, o trem máximo, que isso? A porta ali vai querer pra escalar o trem Mas eu nem fiz pra escalar o trem Eu acho que é por aqui pra nós essa porta aqui, ó Essa porta aí, que é isso aí? Puxa esse negócio aqui Puxa esse negócio fora Deixa eu jogar esse negócio fora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Joga essa porcaria fora aqui, né? Joga fora Joga fora Não caiu, caiu! Não sei cair junto Olha a pista aí Ué Ah, não é pra jogar fora não Ah tá Deixa eu sair de lá, gente Ah, joga pra cá Aí, tá bom Não, joga fora não Deixa ele aí Bora, 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 bora Ele vai aparecer aqui de novo Vai, 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 vai Ah, acho que não foi não Puxa Vambora Ah, espirinho também de boa Só Ah, tá Ih, joguinho chato de sinacrins Vai, vai, vai Vai, vai Como é que sobe isso aqui? É só fazer assim, ó Você bota, você aponta assim, ó Ah E agarra e puxa pra baixo, ó Calma aí E puxa pra baixo Assim Só que tem que falar direitinho aqui, senão Calma aí Aí, tá vendo? Tem que até que eu puxar por aqui Puxa, ó Ai Como eu fiz errado? Eu tô puxando de baixo Vai, caiu o trem Ixi Tem trem aí Ah, não, não É pela porta Aí, pronto Consegui Jumar é inteligente, rapaz Jumar é... Jumar é... Jumar é... Jumar é... Jumar é... Jumar é... Acabei dando até dica pro pessoal Uhuuu Tá bom, Jadão Aqui, ó Que negócio ali, ó Tá fazendo? O quê? Deve de arrastar o trem Fazer isso aqui, ó Nossa Ih, deu não Aí Deixa eu tentar Fala, mano Deve dar não Tô roto Aí, velho Boa Boa é tudo feito Branquelão Ué Uhuuu Ei, pega Cala aí, cala aí Eu subi também Aí Consegui Quanto fácil Quanto fácil Quanto fácil Quanto fácil Aí Que não funciona Calma, calma Que funcionou Aí Meu Deus Que jogo É, vai ter que Ó, segura aqui, ó E vai apurou pra frente É ele na frente? Vai apurou pra frente, é Como é, como é, como é Ah, você tem que empurrar ele pra onde? Vai lá pra frente Pra cá Ih, ele é que funciona mesmo? Funciona, mano Ele só tem como fazer abrir a arma Depende de como fizer Vai ter caras empurrando o trenzinho Vou cair Vai embora Vai embora Algo se pula ó Miau 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 Ih, eu quero isso aí Ih, eu quero isso aí Meu Deus do céu Ai, ai Ó, botãozinho Bora Ih, 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 ih Uhuuu A pirulenta Ai, meu Deus do céu Acabou Também que é da violenta mesmo É, cachê Vou pegar aqui, ó Calma, a gente vai botar logo aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Acabou, já Ai, eu botei, deixei, deixei Eu tava atirando Eu atirei, bicho Nem vi Será que é o pessoalzinho que também joga assim? Ih, fechou Ah Tem cima aqui, vai Puxa Bora Esse aqui é fácil Ah, fácil tá demais Esse aqui, acho que esse aqui Ah, bicho Trabalhador Trabalhador Leste, tá puxando as caixas e botando o seu botão Ele É aqui Uhuuu Eita É que vai no início Ah, não vai no início não Ih, rapaz Foi até adiantado Ah, não foi não Ai, o braço fugou, calma aí Ai, desculpa Vamos levar caixinha Tem que apertar o botão, hein Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Com o braço por debaixo da pente Sobe aí Sai do meu caminho, sai do meu caminho É, eu segui para aí Tem que pegar daí Tem que pegar daí Pegou? Pegue, pegue Soltei Venha, venha, venha Venha, venha Aê, pegue Aê, pegue Aê, pegou nem de lado elevador Sobe, sobe 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 Ei, boite a cabeça Como é que está no subido? Não, aqui embaixo mesmo Ah, ali embaixo Nossa, eu estou querendo subir aqui Eita, a caixa está onde É, tá lá embaixo Tá no embaixo Está onde vai ter que subir e dar volta Uhuuuu É melhor jeito de cdc a Vai carregamento do motorzinho aqui Oh, já apertei. Desce. Já apertei. Calma, calma, calma. Pisa a cabeça, foi? O lobo? É porque eu, sem querer, fiz o negócio. Aí. Aí. Vai aguardar tudo todo. Calma aí, calma aí. Vou pegar a caixa primeiro. Aí, agora solta. Agora vem aqui. Fala pro outro lado. Pode até arrastar também. Vai, pronto. Pega! Peguei! Tadinho, agora foi fácil. É, podia ser no modo mais fácil de porra o vagão, mas... Então as duplas? Então as duplas tem que ser mais difícil. Se é que me entendem. Não, não, não. Vai, pronto. Levanta o véi, levanta o véi. Levanta o véi, levanta o véi. Não aguenta mais nada. Levanta o véi. Levanta o véi. eu o 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